Livro do profeta Isaías, capítulo 60. Nós sabemos que o desejo de Deus para a nossa vida é um desejo de progresso, de sucesso, de amplitude, que cada um de nós possa verdadeiramente exercer a sua influência neste mundo. Então, Isaías 60 diz assim, levanta-te, eu disse e está escrito em outras traduções, é dispõe-te, é uma disposição do nosso coração. Levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo e a sua glória se vê sobre ti. As nações caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Amém. Este foi o texto base que nós falámos na semana passada, não vamos estar a repetir aquilo que foi dito, mas há alguma coisa que é importante nós retermos no nosso coração, é que nós necessitamos confiar na integridade de Deus. Deus não mente, Deus é fiel e aquilo que Deus diz é para acontecer. Amém. Então, nós confiamos nessa integridade, há uma profunda convicção na nossa vida de que aquilo que Deus disse é para acontecer. Deus não tem a sua palavra como tardia. A palavra que Deus fala é uma palavra que prende Deus, sabe? Quando Deus fala, Deus está obrigado a cumprir aquilo que Ele disse. Porque senão, a sua palavra não teria poder e Deus seria mentiroso. Por isso é que é importante nós sabermos que quando Deus fala, é mesmo para ouvirmos e colocarmos em prática. Porque Deus não fala à toa. E é importante nós sabermos que Deus está a falar para nós, igreja, e Deus diz, levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Isto é uma base para uma vida de sucesso. A vida de sucesso em nós é porque nós temos a glória do Senhor em nós. Expliquei a semana passada que quando o homem pecou, o homem perdeu a glória e o homem ficou afastado de Deus, mas quando Jesus veio, diz pelo seu sangue, nós fomos reconciliados com Deus e agora nós estamos identificados com Deus por Cristo. Cristo revela a nossa identidade. Jesus revela a nossa autoridade. E nós temos a autoridade de Jesus porque nós estamos identificados com Deus e nós somos filhos de Deus. Diga comigo, só os filhos de Deus têm a autoridade de Jesus. Vou repetir, só os filhos de Deus têm a autoridade de Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus e aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passam e tudo se fez de novo. Então nós vemos que a glória do Senhor está a nascer em nós, ela se manifesta em nós, ela nasce em nós. Nós falamos diferentes aspectos da glória de Deus e é importante nós percebermos que quando estamos a falar dos diferentes aspectos da glória de Deus, nós não estamos a anular o sobrenatural nem o espetacular. A glória de Deus também se manifesta com fogo, com tremores de terra, com vento, com assobios, com barulhos. A glória de Deus manifesta-se desta forma. E nós não anulamos nem negamos esta manifestação da glória de Deus. Mas nós estamos agora a falar de algo que todos podem entender. A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Certo? O homem natural não entende as coisas do Espírito. Mas o homem natural necessita de ser alcançado com esta glória. Então Deus manifesta a sua glória também de formas naturais para que o homem natural possa entender. Nós falámos sobre a bondade, nós falámos sobre o descanso, nós vamos falar hoje sobre riquezas. Riquezas é muito mais do que dinheiro, sabe? Inclui o dinheiro. Mas as riquezas é a segurança que nós temos que nós somos filhos de Deus, a segurança que nós temos que onde quer que nós estamos, nós não somos desamparados, não somos abandonados porque Deus está conosco, a mão de Deus está sobre a nossa vida e quando a mão de Deus está sobre nós, nós sabemos que nós estamos protegidos, estamos guardados. Olha, estamos por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda e obrigado pelo vosso entusiasmo. A importância de nós sabermos isto. A nossa família é uma família saudável, as pessoas com quem nós comunicamos desejam estar conosco. Porquê? Porque nós somos portadores da glória de Deus. É muito importante nós vermos aquilo que está escrito, levanta-te, brilha, porque em ti nasce a glória, em ti se vê a glória. E quando nós analisamos todo este capítulo, o capítulo 60 do livro do profeta Isaías, nós vemos que a glória a que se refere neste capítulo é riquezas. Diz assim no versículo 5. Quando vires ficarás radiante, o teu coração estremecerá e se alegrará, a abundância do mar se tornará a ti e as riquezas das nações a ti virão. As riquezas das nações a ti virão, multidão de camelos cobrirá a tua terra, os dromedários de Midian e de Efá, todos virão de Sabá, trazendo ouro e incenso, proclamando os louvores dos senhores. As riquezas de Deus que vêm ter conosco, têm como objetivo que o nome de Deus seja glorificado e exaltado. A importância de nós entendermos isto. A Bíblia diz que Deus ama a nossa prosperidade. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. Diz o Senhor, cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. E nós amamos a justiça de Deus. A justiça de Deus é diferente da nossa justiça. A nossa justiça requeria para nós condenação. A justiça de Deus requer condenação que caiu em Jesus. E agora nós já sabemos a sua justiça e nele nós estamos justificados. E Ele diz, cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. E cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. Será que podemos oferecer a Ele um sacrifício de louvor durante o tempo em que nós cantamos e que nós o exaltamos, deixando as circunstâncias e as adversidades que nos rodeiam e expressar a Ele alegria? Deus habita no meio da alegria, no meio do ânimo, no meio do entusiasmo do Seu povo. E diz que os camelos, os dromedários, eles trazem o quê? O ouro e o incenso. E eles proclamam o louvor do Senhor. Deixe-me dizer isto. Muitas vezes nós encontramos pessoas que combatem a riqueza. Eu vou dizer, lamento pela ignorância dessas pessoas. Eu lamento profundamente a ignorância dessas pessoas. Quem combate a riqueza está a combater o próprio Deus. Porque pobreza vem do diabo. Miséria vem dos infernos. De Deus vem riqueza porque o nosso Deus é o Criador da riqueza. Se algumas pessoas utilizam mal as riquezas, isso é outro problema. Sabe? A comida é importante para nós, não é? Aí não é. Mas há pessoas que utilizam mal a comida. E nós não combatemos a comida porque alguém é tolo e utiliza mal a comida. A riqueza é importante para nós. Deus é o Criador da riqueza. E Deus ama a nossa riqueza. Veja bem. Todas as ovelhas de Kedar, verso 7. Se congregarão a ti, os carneiros do Nebaiote te servirão. Com agrado subirão ao meu altar. E eu cobrirei de esplendor a casa da minha glória. Este é o plano de Deus para nós. Certamente as ilhas me aguardam, verso 9. Vêm primeiro os navios de Tarsis, trazendo o quê? Os teus filhos de longe, a sua prata, o seu ouro, com eles para a honra do Senhor teu Deus, o Santo de Israel, pois Ele te glorificou. Verso 11. A promessa de Deus para a igreja é que reveste a sua igreja com a sua glória, com riquezas. Nós necessitamos colocar isto no nosso coração. Para que verdadeiramente nós saibamos colocar as riquezas no lugar certo. E ao mesmo tempo continuemos a celebrar a Deus e a utilizar aquilo que Deus traz a nós para a implantação do seu reino. Sabe, há um princípio no estudo da palavra de Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus, há diversas maneiras de nós a estudarmos, para nós a compreendermos. E há um princípio na palavra de Deus que é muito importante, que é o princípio da primeira menção. Diga lá comigo, princípio da primeira menção. Ou seja, quando alguma coisa na Bíblia revelar pela primeira vez, nós necessitamos prestar atenção a isso. E a primeira vez na Bíblia, ouça, com ouvidos de ouvir, a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra glória, tem a ver com as riquezas de Jacó. Então nós precisamos prestar atenção àquilo que está escrito na palavra de Deus. Os filhos de Labão, os cunhados de Jacó, estavam a conversar entre eles, e eles estavam a dizer, nós, os irmãos, podem ver isto em Génesis capítulo 30, verso 43, e Génesis capítulo 31, verso 1. E eles estavam a falar entre eles, e eles bem estavam a dizer, nós bem sabemos de onde veio a Jacó toda esta glória. E depois eles disseram, todas estas riquezas pertenciam ao nosso Pai. Glória e riquezas estão ligadas. E é interessante nós vermos, meus irmãos, que quando Deus está a dizer que vai revestir-nos com a sua glória, Ele está a dizer que nos vai revestir com as suas riquezas. No Salmo 47, versículo 4, diz assim, Escolheu para nós a sua herança, a glória de Jacó, a quem Ele amou. Nós somos a herança do Senhor. Qual era a glória de Jacó? Qual era a glória de Jacó? As riquezas. As riquezas de Jacó também são a nossa herança. Quem é que sabe que nós somos herdeiros de Abraão? Os irmãos sabem o que é que Abraão herdou? O mundo, a terra. Certo? Então é para nós. Pede a mim, pede a mim, diz Deus, pede a mim, e dar-te-ei as nações e os fins da terra por tua possessão. E nós, quando lemos o livro de Jó, no capítulo 28, nós vemos o que é que nós encontramos nos fins da terra, nos lugares longínquos, aonde o pé do homem não chegou. Nesses lugares que eu tenho preparado para vós, abrirei um poço, uma mina, cujo pó são pepitas de ouro. Por isso é quando Deus fala para a sua igreja, Deus fala à sua igreja para ir aonde? Aos confins da terra. Ser-me eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Aos lugares onde o pé do homem não chegou. Vão até esses lugares. E aí vocês irão encontrar riquezas. O pó, nesses lugares, é pepitas de ouro. E muitas vezes as pessoas gostam de fazer disto, referências espirituais, que são simbolismos de Deus. Não tem nada a ver com simbolismo. Quando Deus nos quer chamar para ser santos, Ele diz, Sede santos porque o Senhor vosso Deus sou santo. Sede puros porque eu sou puro. O ouro fala de pureza, o ouro fala de glória, mas o ouro fala de riqueza, e o ouro fala de capacidade para que a igreja possa cumprir o seu propósito na terra. Sem finanças, ouça bem, sem finanças, a igreja não consegue cumprir o seu propósito na terra. Então é importante nós sabermos aquilo que Deus está a dizer para nós, é levanta-te, dispõe-te, está pronto, está disponível. Não olhes para as trevas, não olhes para a escuridão. Isso assola o mundo, isso governa o mundo. Mas tu está disponível para que as riquezas venham a ter contigo para acabar com essas trevas. Como é que acabamos as trevas? Brilhando, sendo luz, sendo glória de Deus, mostrando e manifestando a glória de Deus. Deus diz-se, tu enriqueceres, está escrito no Salmo 49, quando alguém se enriquece, quando a glória da sua causa aumenta, ouça bem, quando morrer, não levará consigo essa riqueza. Mais uma vez, glória a referir-se à riqueza. Quando Deus está a falar da sua casa, Deus diz algo muito interessante. No livro de Egeu, capítulo 1 e capítulo 2, Deus está a dizer, olha, vai, traz madeira, prepara-te para cuidar da minha casa, deixa de cuidar só da tua casa, deixa de cuidar só dos teus interesses, deixa de cuidar só daquilo que te rodeia, recebes o teu salário, mas recebes em saco roto, porque só cuidas de ti, mas esqueces a minha casa. E depois Deus diz, eu vou revestir a segunda casa com glória. E a glória da segunda casa, que é a igreja, será maior do que a glória da primeira casa. E a glória da primeira casa, todos nós chamemos, templo de Salomão, era de riqueza, era de majestade, ouça, tudo bom, o melhor. Aliás, segundo a história, os cientistas dizem, os historiadores dizem, que o templo de Salomão, ouça bem, o templo de Salomão, custou mais de 500 mil milhões de dólares, naquela época. Naquela época. Até nos dias de hoje me custa pensar nesse duro. Era glorioso. Mas Deus diz, eu vou revestir a glória dessa última casa. Muito mais do que com a glória da primeira casa. E depois sabe porquê? Porque a minha é prata, diga comigo, porque a minha é prata, e o meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A importância de nós abraçarmos, estarmos disponíveis para que esta glória venha sobre nós. Para que esta grandeza e esta riqueza venha sobre a nossa vida. E para isso, nós temos que estar qualificados. A Bíblia diz, a bênção do Senhor enriquece. Quem é que está abençoado aqui? Amém. Qual é o resultado da bênção de Deus? Qual é o resultado da bênção de Deus? É riqueza, irmãos. Esteja disponível para isso. Não é só cantar Sou abençoado, sou abençoado, cada dia da minha vida, sou abençoado. E nem quer cantar um solo. Mas tenho vontade de declarar que todos os dias da minha vida, todos os dias da nossa vida, nós somos abençoados. E o resultado da bênção de Deus na nossa vida atrai riqueza. A bênção do Senhor enriquece. E não acrescenta dores. Então, nós temos que estar qualificados para a riqueza. Sabe o que é que a Bíblia diz? Ser fiel no pouco e colocar-te aí no muito. Se não fores fiel nas riquezas deste mundo, como é que podes desejar as espirituais? Alô? As riquezas deste mundo, meus irmãos, têm a ver com o dinheiro. Mas seguramente nós queremos muito mais do que dinheiro. Eu, pelo menos, desejo para mim, para a vida dos irmãos, que é onde nós vamos, que ao colocar as mãos sobre uma pessoa na rua, essa pessoa fique curada, fique liberta, fique abençoada, em tudo o que nós colocamos à nossa mão. A bênção do Senhor venha. O cumprimento da palavra de Deus seja notório no lugar onde nós estamos, aonde nós estamos, mudamos o ambiente, podemos chegar a um lugar de caos, a um lugar de perturbação, a um lugar de inquietação, e só a nossa chegada muda o ambiente. Amém? Eu tenho testemunhos disto. Creio que já uma vez disse aqui, eu tenho um primo meu, ainda vivo, que ele dizia muitas asneiras, muitas asneiras, contava coisas, mas quando eu chegava, em tom de brincadeira, e até para gozar comigo, ele dizia, temos que mudar de conversa, porque está a chegar aí o padreco. Mas quando o padreco chegava, a conversa mudava. Alô? era a brincar, a brincar, a brincar, mas o ambiente mudava. Quando nós estamos com pessoas, e às vezes as pessoas dizem disparates da boca para fora, quando nós estamos presentes, as pessoas começam a notar que a nossa linguagem é diferente, e eles começam a ter uma linguagem diferente também. A nossa presença atrai a glória do Senhor. E eu quero isso. Ah, queremos a riqueza, mas nós queremos os resultados dessa riqueza, aonde nós vamos. E sabe porquê que nós necessitamos dessa riqueza? Porque se nós fomos pobres e miseráveis, ouça com ouvidos de ouvir, ouça com ouvidos de ouvir, se fomos pobres e miseráveis, podemos ser os mais sábios deste mundo, e ninguém nos ouvirá. Está escrito lá no livro de Eclesiastes, havia um pobre sábio, que falava, e ninguém o ouvia. Porque as pessoas não prestam atenção ao pobre e ao miserável. Quando se olha para o pobre e para o miserável, é para deitar esmolas, é para deitar restos, às vezes é para deitar aquilo que as pessoas não querem utilizar para si próprias. e a igreja não é lugar para isso. Nós somos reis e sacerdotes. Amém! Reis e sacerdotes para reinar, para dominar, para comandar. Abra a sua mente, abra o seu coração, torne-se disponível, ouça, torne-se disponível, para que a glória do Senhor brilhe na sua vida. Seja fiel nas coisas mínimas, e Deus o colocará nas coisas grandes. Seja fiel naquilo que é natural, seja fiel nas suas primícias, seja fiel nos seus dízimos, seja fiel nas suas ofertas, e Deus o colocará nas coisas espirituais. Porque quem cura é Deus, mas Ele usa cada um de nós. Quem salva é Deus, mas Ele usa cada um de nós. Quem liberta é Deus, mas Ele usa cada um de nós. E Ele pode usar-nos. Quando nós formos fiéis nas mínimas, Ele vai nos colocar nas outras. Que é para nós tomarmos a consciência, quando impomos a mão sobre alguém, e esse alguém é curado, nós sabemos, é Ele em mim, é Cristo em mim, é Cristo em mim. Quando damos uma ordem, e os demónios saem, quando damos uma ordem à distância, nós podemos estar aqui no Luxemburgo, e agora mesmo, lá no Brasil, alguém estar a ser curado com uma ordem que nós damos, é porque é Ele em nós. Vamos estar disponíveis, vamos qualificar a nossa vida, para Deus nos usar nas coisas grandes. Eu vou repetir, qualifique a sua vida, para Deus o utilizar nas coisas grandes. Qualifique-se no mínimo, qualifique-se no pouco, qualifique-se naquilo que é humano. Essa é a nossa determinação, essa é a nossa escolha. vamos ser cuidadosos quando nós queremos aplicar a religião e o espírito religioso naquilo que nós temos que saber que temos que fazer. Eu não preciso perguntar a ninguém no mundo se eu devo trazer o dízimo ou não. Está escrito, eu obedeço. Isto é ser humano. Isto é seguir o que é claro. As primícias estão escritas, eu cumpro. As ofertas estão escritas, eu cumpro. Quando eu trato primícias, eu estou a dizer, Deus, eu confio em Ti, eu confio na Tua riqueza, eu confio na Tua proteção, sobre toda a minha vida. Isto é a oferta de primícias. Quando eu estou a trazer os dízimos, eu estou a dizer, Deus, eu estou a ser fiel com aquilo que é Teu. Não é nosso. É de Deus. Eu estou a ser fiel com o que é Teu. Quando eu estou a trazer as minhas ofertas, eu estou a dizer, Deus, eu estou a ser fiel com aquilo que é meu. As ofertas são nossas. As ofertas são nossas. Nós podemos fazer o que nós quisermos. Agora, quando nós estamos a ser fiéis, nós temos o nosso coração aberto para trazer o que Deus instrui. E a instrução de Deus na nossa obediência, atrai as riquezas de Deus sobre a nossa vida. Eu estava-me a lembrar-se da minha filha Raquel. Volto e meio, eu dou exemplos das minhas filhas. Espero que ninguém leva mal. Mas é a minha vida, é a nossa vida, das minhas filhas, de nós próprios. Mas eu lembro a minha filha Raquel, tinha a idade aí de uns, sei lá, uns 10 anitos, talvez. E durante um período de tempo, nós tivemos a viver em nossa casa, o pastor Afonso, um grande amigo do coração, mais novo ainda. Ok, 8 anitos, 7 anitos, pouco importa. Era uma criancinha. E o pastor Afonso estava lá em casa, eu estou a vê-lo, eu estava sentado no cadeirão, na sala, e a Raquel vem com o miadeirozinho dela. E aí, parece que estou a vê-la, para a deirinha da aljubarrota, como é agora a Noemi. E ela vinha. E ela deu o miadeiro ao pastor Afonso. E o pastor Afonso, nem pensar nisso, não quero. E ela estava a insistir, é para ti, é para ti. E ele não queria receber. E ele falou comigo, Paulo, a Raquel está a trazer. E disse, então se ela está a dar, a mim aceita. E sabe uma coisa? Ela entrega o miadeiro e diz, Afonso, eu nasci para dar. E eu lembro, eles atuam a chorar, ele recebeu a oferta. E nem sei o que estava lá, mas não deveria ser muita coisa, mas era o miadeiro dela. Algum tempo mais tarde, a Raquel começou a juntar dinheiro para uma bicicleta. E eu também não vou esquecer que numa noite de sexta-feira, alguém estava a ministrar, um pastor, estava a ministrar a palavra de Deus e eu estava sentado na primeira fila e eu falei, mamão, pai, eu estou a pensar dar todo o dinheiro que eu estou a juntar para a bicicleta. E eu olhei para ela e disse, olha filha, como? Já tinha o dinheiro para a bicicleta. Eu disse, olha filha, se Deus está a dizer isso, dá, mas depois não contes com o pai para pagar a bicicleta. Porque era fácil, ela dizia, eu vou dar e o meu pai depois dá uma bicicleta, não é? Eu disse, olha filha, se Deus está a falar, dá, mas depois não fico a contar com o papá para dar a bicicleta. E ela foi e deu todo o dinheiro. Sabe uma coisa? Os irmãos, se calhar mais antigos, lembram-se, ainda existe a Mobil em Portugal e a Mobil dava pontos cada vez que nós íamos colocar gasolina. Os irmãos são desse tempo. E abriu o Toys R Us em Portugal. E sabe qual era uma das promoções dos pontos da Mobil? Uma bicicleta. E eu fui ao Toys R Us e com os pontos que eu tinha no meu cartão da Mobil, a minha filha teve a bicicleta que ela desejava. Alô? Algum tempo mais tarde estava ela na universidade e no final do primeiro ano da universidade, ou do segundo, agora não sei precisar bem. Eu não sei. Foi no tempo da universidade. Ela disse, pai, eu sinto dar o meu carro. E ela deu o carro dela a um pastor. A Raquel já recebeu um carro de oferta. E agora, como os irmãos sabem, ela tem um dos melhores carros que nós podemos ejercer. Quem se meia? Quem se meia? Debaixo da direção de Deus. E agora estou a falar da Raquel e estou tão grato a Deus porque o meu género, o Carlos, o meu género, o Ruben, a minha filha, eles continuam com este princípio. É um princípio, como vocês sabem, passou do meu pai, veio para mim, estou a passar para eles, vai para os netos, para os bisnetos. E sabe o que é isto? Estamos a qualificar-nos para a riqueza de Deus. E quando falamos isto, irmãos, o sonho, o anseio do coração, olha, não é riqueza para o uso próprio, é riqueza para investir no reino, para abençoar o reino, para que o reino vá mais e mais longe, olha, para que haja hospitais. Os hospitais são necessários. Há pessoas que não têm fé ainda para receber a cura, então necessitam de algo, da ciência médica para os ajudar. E seguramente, todos nós estamos aqui porque já fomos ajudados pela ciência médica. Alô? Graças a Deus por isso. Mas aquilo que a ciência médica não consegue, depois nós podemos chegar, fomos fiéis no pouco, Deus nos vai utilizar no muito. e quando a ciência médica diz que já não há solução, nós aparecemos para dizer assim, assim, ser curado, ser liberto, ser abençoado. Por quê? Porque nós já fomos fiéis no mínimo. Agora Deus nos está a utilizar no muito. As finanças no reino de Deus são para que nós nos levantemos e nós brilhemos. Nós vivemos numa nação aonde a nossa sociedade e as nossas crianças são, deixe-me pôr assim, entre aspas, obrigadas a viver e a comungar, a comungar, hoje também, a comungar, a viver com coisas satânicas e demoníacas. É carnavais, é o Halloween, é dias do diabo, é não sei mais o quê que estão a colocar na vida das nossas crianças. E sabe porquê? Porque nós temos as nossas crianças no sistema do mundo. Mas a igreja está aqui para colocar escolas, universidades, ensino, para que as nossas crianças possam viver dentro do ambiente que é correto. E porquê que não temos? Porque não nos qualificámos antes. É tempo de nós nos qualificarmos. Deus tem professores para as universidades, para os liceus, para as escolas, para as crianças, Deus tem professores no meio de nós, Deus tem professores no meio de nós, precisamos qualificar-nos. Vamos deixar de pensar tanto em nós próprios, na nossa casa, na nossa comunidade, naquilo que é para o nosso bem-estar e vamos começar a pensar naquilo que é para o bem-estar do reino. O princípio da igreja primitiva é que eles vendiam o que tinham e traziam. Vendiam o que tinham e traziam. E viviam todos daquilo que todos traziam. E diz a Bíblia, no meio deles não havia uma só pessoa com necessidade. E sabe o que é que está escrito? Diga comigo, e todos os dias, todos os dias, diga comigo, todos os dias, acrescentavam o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. As riquezas de Deus ao serviço do reino trazem a crescente aumento do reino e toda a terra é cheia da glória do Senhor. Nesta manhã eu quero encorajar esta igreja. De todo o meu coração eu quero encorajar esta igreja. Não seja armazém. seja um centro de distribuição. Eu não estou a dizer que nós não podemos ter uma boa casa. Eu não estou a dizer que nós não podemos ter um bom carro. Isso chama a atenção do homem natural. Amém? Prestem atenção. Uma boa casa, um bom carro, um bom nível de vida chama a atenção do homem natural. O homem natural, quando nós falamos, antes de ouvir o que nós falamos, ele está a ver o que nós temos. Alô? Eu não estou a dizer que nós não vamos ter isso. Não, eu estou a dizer que nós vamos ter isso, mas vamos ter muito mais porque sabemos colocar o muito mais ao serviço do reino. se nós tivéssemos muitos milhões, qual seria o nosso estilo de vida? É uma pergunta. Se hoje alguém chegasse ao irmão e lhe desse 10 milhões de euros. Amém. Qual seria o seu estilo de vida? Quatro carros, cinco carros, só andam num de cada vez. Alô? Compre um bom. Ah, opa, estou-te a orientar a minha vida. Não, não estou-te a orientar a sua vida, estou-lhe a dizer para que é que serve o dinheiro. Compre um bom, compre uma casa boa, porque o irmão só vive numa casa de cada vez, não é? Alô? Compre um carro bom, compre uma casa boa, crie comodidades para a sua vida, estou a falar de si, mas depois invista. Invista o resto. Eu conheço pessoas que dizem eu já tenho dinheiro suficiente para mim, para a minha família, não preciso trabalhar mais, a mim dá-me vontade de os beijar. Se eu tenho dinheiro suficiente para ele e para a família viverem, então utilizo o resto do dinheiro para abençoar a vida de outros. Este é o propósito de Deus. Levanta-te, levanta-te, brilha, resplandece, a glória do Senhor vem sem ti e a glória do Senhor vem sem ti para quê? Para que os reis deste mundo andem à luz que te nasceu, andando por todo lugar, fazendo o bem a toda a criatura, a tempo e fora de tempo. Nós fazemos o bem, nós abençoamos pessoas, nós trazemos o isso, podemos fazer escolas, podemos fazer hospitais, podemos fazer creche, podemos dar aulas, ajudar pessoas a montar os seus próprios negócios. de forma a que a riqueza venha e o reino de Deus seja expandido e alcance toda a terra. Vamos chegar em pé. A Bíblia é abençoar-te, e tu serás uma bênção. Abençoar-te, e tu serás uma bênção. Olha, veja isto, aquilo que está escrito lá no livro do profeta Joel no capítulo 2, quando diz que eles foram assolados pelos gafanhotos que assolaram a nação, que tornaram a nação miserável. Deus diz assim, restituir-vos-ei. Ouça bem o que é Deus a dizer. Restituir-vos-ei o que foi roubado, o que foi comido pelo gafanhoto. Eu vou restituir-vos. E sabe o que é que Deus diz? E o meu povo não voltará a ser envergonhado. Amém? E sabe o que é que Deus diz? E depois disto, diga comigo, depois, quem é que sabe que depois vem a seguir de? Toda a gente sabe isso? Então, primeiro, Deus está a dizer, eu vou restituir-vos aquilo que foi roubado, aquilo que foi comido, eu vou restituir-vos de tal forma que esta miséria que vocês estão a viver vai ser ultrapassada, eu vou enviar chuva, eu vou enviar bênção, eu vou enviar a manifestação da minha glória, o meu povo não vai voltar a ser envergonhado e depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Uau! Sabe o que é que Deus pode derramar do seu Espírito sobre toda a carne? Porque primeiro restituiu a riqueza para que nós possamos chegar longe onde existe carne que ainda não ouviu falar de que Deus tem Espírito para os engerem. Leiam lá Joel capítulo 2 quão importante é nós sabermos isto? Restauração das coisas materiais. Para quê? Para que as espirituais alcancem todos os povos. E sabe? Deus conta conosco. Esta é a visão que eu tenho para esta igreja. eu vou dizer-vos esta igreja tem sido atacada por gafanhotos. Gafanhotos que representam demónios. Têm roubado algumas pessoas até que nós pensávamos mais idóneas têm sido roubadas. O tempo da restituição chegou. Nós iremos ver estas cadeiras completamente cheias sabe por quê? Porque é um remanescente que tem permanecido fiel. São os duros os duros os resistentes. E sabe o que vai acontecer? Alguns que têm sido roubados voltarão. Outros não mas alguns voltarão e eles serão recebidos de braços abertos porque neste lugar não há condenação para ninguém. Aqui não se condena aqui restaura-se aqui não se deita abaixo aqui levanta-se aqui não se aponta a dedos aqui abraça-se e beija-se. Este é o lugar da manifestação da glória do Senhor. E Deus conta conosco Deus conta convosco Deus conta com a irmã com a irmã com a irmã Deus conta connosco eu nem sabia se eu ia dizer irmão se eu ia dizer filho Deus conta connosco Amém Esteja pronto Sabe qual é a palavra? Dispõe-te Levanta-te Vamos ler juntos Abra a sua Bíblia Vamos ler juntos Ou se puderem projetar Isaías 60 Aleluia Vamos fazer assim para ser melhor Eu digo e os irmãos repetem Levanta-te Eu vou utilizar esta expressão Dispõe-te É uma disposição nossa Nós podemos ouvir a palavra e deixar que ela passe de lado sem ligar nenhuma Alô Sabe? Nós podemos fazer isso Nós podemos ouvir a palavra e até pensar que nós sabemos mais do que a palavra Há coisas que Deus nos diz e nós pensamos que Deus está enganado porque vamos fazer ao nosso jeito em vez de fazer ao jeito de Deus Então é Dispõe-te Dispõe-te Então vamos dizer assim Eu disponho-me Eu resplandeço Pois já vem a luz de Deus sobre mim e a glória do Senhor está a nascer em mim As trevas cobrem a terra a escuridão os povos mas sobre mim Faça lá um sorriso sobre mim Pode puxar um bocadinho de vaidade agora Só assim um bocadinho sobre mim O Senhor vem e a sua glória se vê na minha vida Amém Epa E as nações e as nações caminharão à luz a luz que me nasceu e os resplendores é desculpem e os reis ao resplendor que nasceu na minha vida que é visível na minha vida é bem notório na minha vida Os reis virão Os reis virão digam Os reis virão e olharão para o resplendor para as riquezas para a glória do Senhor que se vê na minha vida Amém Eu declaro nesta manhã este povo abençoado Eu declaro nesta manhã no nome de Jesus toda a sorte e a enfermidade neste lugar fora nenhum só inferno no meio do povo de Deus Toda a dor todo o abatimento toda a angústia fora no nome de Jesus Eu declaro bênção Eu declaro refrigério Eu declaro restauração Eu declaro descanso Eu declaro que a bondade e a glória do Senhor são bem visíveis e manifestas do povo nesta comunidade em nome de Cristo Jesus Eu declaro este povo disposto a brilhar no mundo em nome de Cristo Jesus Amém Amém e Amém Aleluia